Ahn, o brabo tem nome porra Ha, é o Nenho no beat porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar faço você se iludir Esse é o pique do biel Tem, eu vou te pegar bolado Deixa eu fugir É o pique de batalho É o pique de batalho É o pique de batalho Arranho minhas costas quando eu passei cá minha troca Desenho o suporte do bolso, trava-lhe arrumou Irmãos de babano na minha foto logo Sino fala baixinho Marcissado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trama acerta bem Estralhar que tá na porta Provou uma vez, agora quer Fala pra mim Cê se urna baixinho Gênio pra mim Fala baixinho Mais vindo Gênio pra mim Beste rodando Depезжando É o pique do biel A 3 é uma suportinha que pôs a gravar a moda Em hoje babando na minha foto logo cê E aí, seu DJ! E aí, você? Aí, você fala meu nome? Aí, você joga bom? Aí, você! Marcissado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem O estralhar que tá na moda Provou uma vez agora que é o meu filho Fala pra mim Aí, você se rouba a xin Aí, você! Chame pra mim Ó, fala pra xin Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim